Programa A Nesquолько лет назад в моду снова вошли старые советские песни, воспевавшие нашу прежнюю коммунальную жизнь. Но это была скорее какая-то хитрая стилизация, а не живое искусство. В то же время в Петербурге объединились музыканты модной группы Припинаки и суперзвезда советской эстрады Эдуард Хиль. И они исполнили вместе шлягеры 60-х и 70-х так, будто они написаны сегодня. Поднялся рассвет над крышей, человек из дома вышел, Поглядеть на жизнь поближе вздумал с утра. Человеку много надо, у него на сердце радость, Он смеется в снегопаду, солнце в небе и ветра. Солнце в небе и ветра. Человеку много надо, надо, чтобы друг был рядом, Pesna, que foi na случай, случай, de amor Para que nós não esquecemos, para que seguem os péssemos pôlidos Para que em esses péssemos, os péssemos, os péssemos, os péssemos Para que nós não esquecemos, os péssemos, os péssemos Os péssemos, os péssemos, os péssemos Os péssemos, os péssemos, os péssemos apoyando Me parece que aqui eu mostro, que deve haver um equilíbrio em relação a comunidade com a comunidade. Eu entendo que eles têm um equilíbrio mais primitivo, talvez, mais primitivo de palavras em músicas, as músicas, as músicas, as músicas, as músicas, não podemos experimentar em músicas de 90-es. ANSAMBLE PREPINACI 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 Não é verdade, não é verdade, não é verdade, não há algo queби lagi. O melhor trabalho eu não vou chamar de senhora, não vou chamar de senhora. O melhor trabalho eu não vou chamar de senhora, não vou chamar de senhora. O melhor trabalho eu não vou chamar de senhora, não vou chamar de senhora. O melhor trabalho eu não vou chamar de senhora, não vou chamar de senhora. O melhor trabalho eu não vou chamar de senhora, não vou chamar de senhora. O melhor trabalho eu não vou chamar de senhora. O melhor trabalho eu não vou chamar de senhora, não vou chamar de senhora. O melhor trabalho eu não vou chamar de senhora. O melhor trabalho eu não vou chamar de senhora. O melhor trabalho eu não vou chamar de senhora. O melhor trabalho eu não vou chamar de senhora. O melhor trabalho eu não vou chamar de senhora. O melhor trabalho eu não vou chamar de senhora. O melhor trabalho eu não vou chamar de senhora. O melhor trabalho eu não vou chamar de senhora. O melhor trabalho eu não vou chamar de senhora. O melhor trabalho eu não vou chamar de senhora. O melhor trabalho eu não vou chamar de senhora. O melhor trabalho eu não vou chamar de senhora. O melhor trabalho eu não vou chamar de senhora. O melhor trabalho eu não vou chamar de senhora. O melhor trabalho eu não vou chamar de senhora. E o estaliza E-e-e-e Privez lhe rilhki na parada Tôlica, sérdça lhe posluçna Dóctora E se ivalga poeit poeit E se ivalga poeit poeit Páparará 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 Morяk em развalочку Seixou-se no berço. Morяk em развalочку Seixou-se no berço. Seixou-se no berço. Ele. Mas não é 500, mas não é 5, pelo menos. 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 Mas não é 5. E aí, pelo menos. E aí, pelo menos. Então, pelo menos. E 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 pelo menos. Vem vôo, 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 vôo. Eu lembro tudo se propósito. Já savola de uma área de terra, Na capta de tochas, na impressão, Neste duas, vôo, 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 vôo. Vôo, 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 vôo. Mas, em vez de sermos que nós estamos mais bonitos, como antes. Voda, водa, Trio um a água, Voda, водa, E, o que você disse, Voda. Voda, 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 Vida, vida, vida Vida, 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 v A CIDADE NO BRASIL não é nem na América, nem na Alemanha, por favor, por balalai, por roia ou acapella, mas isso deve ser minutinho. Música 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 Ao momento de esta reunião, оказалось, que em sala de espectadores de absolutamente diferentes famílias conheciam praticamente todas as músicas de Healy, cantam e dançam. É ela, a espécie de esclatura de esclatura.